Hipoglicemia, o açúcar baixo no sangue, quando devo me preocupar? Será que a glicemia baixa é preocupante? Em qual situação? Eu vou conversar sobre isso com vocês no vídeo de hoje. Primeiro eu queria dizer que a hipoglicemia é quando o açúcar no sangue está menor do que 70, 69 para baixo. Quando chega neste valor, a pessoa pode ter sintomas. Quais são os sintomas da hipoglicemia? Tremores, suador, sudorese, aquele suador frio, palpitação, pode ter taquicardia, os batimentos cardíacos acelerados, confusão mental, uma dificuldade de pensamento, por vezes irritabilidade, uma mudança de comportamento. Em casos mais graves, convulsões, coma e até mesmo a morte. Outro sintoma muito frequente também é que as mãos, as extremidades podem ficar frias. Esses são os principais sintomas quando a glicemia começa a ficar baixa. Em alguns pacientes que já são diabéticos, estão acostumados com o nível de glicemia, com o nível de açúcar no sangue muito alto, quando ele começa o tratamento, mesmo que a glicose não esteja baixa, ele pode ter esses sintomas. Nesse caso, não é considerado hipoglicemia. Quais são as causas de hipoglicemia? Antes de eu falar as causas, eu vou fazer uma meta pra esse vídeo, uma meta de likes. Então, 100 likes, me ajudem a chegar nessa meta, pro YouTube entender e também divulgar esse vídeo, porque muitas pessoas têm hipoglicemia e precisam conhecer esse conteúdo, até porque eu vou falar quando é que você precisa se preocupar. Então, a primeira causa, tumores, por exemplo, tumor de pâncreas, o insulinoma, pode produzir insulina e causar hipoglicemia. Segunda causa, hipoglicemia reativa. Quando a pessoa ingere uma quantidade elevada de carboidrato simples e o pâncreas estimula, produz muita insulina, pode levar a hipoglicemia. Também é considerada hipoglicemia reativa na fase inicial do diabetes tipo 2. Quando o paciente tem insulina demais e, por vezes, ele também pode ter hipoglicemia. Eu vou considerar como sendo uma causa só. Então, estamos ainda na terceira causa. A terceira causa, medicações. Não só a insulina, que o paciente pode aplicar, que também pode causar hipoglicemia, mas medicações incomprimidos, como, por exemplo, glibenclamida, glimepirida, gliclazida, são medicações que, de maneira comprovada, também podem causar hipoglicemia como efeito colateral. Número 4. Hipoglicemia por um jejum muito prolongado. Existem pacientes que, por inanição, quando não se alimentam, também podem ter hipoglicemia. Existem mais causas, essas são as 4 mais frequentes. E quando que você tem que se preocupar, se você tiver esses sintomas e confirmar que é uma hipoglicemia? Sempre, sempre você tem que se preocupar. Sempre tem que investigar, sempre você tem que procurar o médico para saber por que está acontecendo isso. Hipoglicemia nunca é normal. Então, para todos vocês que perguntam quando tem que se preocupar, sempre. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Se já for inscrito, ative o sininho de notificações para sempre que eu postar, você ser avisado. Eu vou deixar aqui uma sugestão, já que eu falei dos sintomas da hipoglicemia, eu vou falar dos sintomas da hiperglicemia, os sintomas de diabetes. É só clicar aqui que você vai assistir esse vídeo. Um abraço. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu sempre respondo.